Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise Aquaro, que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Segue nosso canal também no Instagram, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Bora de babado, dose dupla, falando de quem? Bem, Josiane Vidal e também sua amiga Dani Mendes, que eu estou passada. Bom, Josiane Vidal, né gente, muito da mimizenta, não aguenta escutar certas coisas, ou melhor, ler certas coisas, né? Gente, eu falo que há um limite para tudo, né? A pessoa pode expressar também as opiniões sem ofender a pessoa. Até porque, né, se o canal estiver com os comentários ativos, por que não comentar? E até, né, quem sabe, dar dicas aí para a influenciadora. É, gente, sim, pois é. Mas esse negócio de dica, né, e de crítica, as influenciadoras só aceitam no comecinho do canal, né, gente? Subiu de patamar, não aceita mais, né? Falando da Josiane, gente, como eu disse, ela é mimizenta, né? Vive ativando e desativando os comentários. Mas parece que já tem um tempinho que ela ativou novamente. É claro, gente, ela quer engajamento, principalmente lá no Instagram, onde ela fica divulgando plataformas de jogos. É, gente, ela quer que o povo simplesmente, né, ache que ela é uma pessoa honesta nesse sentido. E aí, simplesmente vá lá, acredite, faça seu cadastrinho, né? E começa lá a jogar nas plataformas que ela divulga. Até porque, né, gente, já falei, vou repetir, que a maioria dessas influenciadoras, elas realmente não jogam, gente. Elas ganham com a divulgação. E não é pouco dinheiro, não, tá? Vamos colocar aí, né, a situação em que o Michael falou uma vez. Segundo ele, ganharia aí 15 mil reais, 15 mil reais por mês, por mês, sim, gente. Caso ele divulgasse aí 30 dias plataformas. E ele não jogaria, gente, ele só divulgaria ali a plataforma, né? E a Josiane, que não é boba nem nada, sabe que o povo, né, vai muito por esses negócios de comentários. E resolveu ativar de novo, né, gente? Agora, quem quiser, pode ir lá comentar à vontade. Falando de Dani Mendes, eu, gente, eu, Deise, eu tô passada com a Dani. Por quê, gente? Vou ser muito sincera. Eu faço resenha aqui há mais ou menos dois anos. Sempre fiz resenha, né, da Dani Mendes. Eu, eu, nunca vi ela divulgando plataformas lá no Insta dela. Eu nunca vi, gente. Tô sendo muito sincera mesmo com vocês. E eu sigo ela nos dois Instagram, mas eu nunca vi. Pode ser que um dia ela divulgou e eu realmente não vi essas histórias. Mas, gente, adivinha quem começou aí a mostrar os resultados de jogos? Ela mesma, a Dani Mendes. Eu tô simplesmente passada. Bom, quem lembra aí do pesadelo que ela sofreu no ano passado? Ficando sem acesso ao próprio Instagram. Pois é, gente. E ela tá correndo risco de novo. E aí vai vir gente dizer assim, Ah, mas agora as plataformas são legalizadas, gente. Vou dizer outra coisa. Não é porque algo é legalizado e que o governo vai lá e legaliza porque eles querem uma fatia gorda desse bolo, que tá certo, gente. Nem tudo é conveniente da gente fazer, né? Existe aquele ditado que tudo você pode, mas nem tudo te convém. Não é mesmo? Pois é. A Dani também tá agora nesse barquinho, gente. É, mas só que quando afundar, será que vai ter gente pra ajudar ela? Não sei, gente. Que foi um verdadeiro pesadelo o que ela sofreu no ano passado, né? E até a mãe dela, a Malu, já passou por isso. Será que já esqueceram, gente? Pois é. Eu acho que esqueceram, né? Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.